Música 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 Ela me pareceu que ela estava mal. Você não está lá para isso? Não. Por isso, o senhor vai matar tudo isso é assim. Ela é? Ela é onde? Ela não tem razão de matar, porque ela é passada. Ei, Adjua. Mas Adjua vai me tuar dentro de um bilhão, não é possível. Que qu'est-ce que eu te pegue de 5 mil? Tu te permets de fazer o que você quer? Ei, é meu filho que veio à casa. Laisse-se aqui. Meu filho, eu vou deixar ela para terminar. Você vai terminar? Isso é seu trabalho? Isso é seu trabalho? Não, eu vou te arrumar. Eu vou te arrumar aqui. Como mesmo? Como mesmo? Não, eu vou deixar ela para terminar. Ela não tem isso. Ela não tem isso. Ok, eu vou. Ela não tem isso. Você veio para ir para a vacância, não me faz falar. Ela estava dizendo que você me disse que não ia sair. Isso é seu trabalho? Ela não tem isso para ir para a vacância. Eu tenho que sair daqui. Você sabe que você vai sair daqui? Eu estava dizendo que você está lá para a vacância. Não tem a cuidado. Ok, eu. Eu não gosto de ir para a vacância. Eu não gosto de ir para a vacância. Ok. Eu não gosto de ir para a vacância. Eu não gosto de ir para a vacância. Eu não gosto de ir para, eu não gosto de ir para vacância. Muito obrigado. ela para isso, ela é sua trabalho, ela é para trabalhar em casa, se ocupar de você, quando você se réveille, ela está em casa, ela está em casa, ela está em casa, e ela está em casa, e ela está em casa, e ela está em casa, mesmo os filhos, ela tem que se laver, porque nós pagamos para isso, ela está em casa, não é para fazer o trabalho de ménagem, mas a casa mudou, ela está em casa, ela está em casa, você sabe, desde que seu pai viajou, os tempos estão ficando um pouco difíceis, e depois a outra casa, foi um pouco difícil, porque desde que as partidas, ela não estava muito em casa, então precisava reduzir as despesas, mas foi um pouco elevado, aqui ao menos, do momento em que você já tinha seu campo, eu posso dormir em minha terceira casa, não é um problema, mas é essencial, eu quero estar em casa, essa é porque eu tento de reduzir as despesas, se eu pudesse mesmo me derrubar de minha sérvante, há muito tempo, eu lhe tinha feito. Mas mamãe, tudo o que você diz, você tem razão, é bem, mas... est-ce que depois eu me trouxe em casa em casa? Como é? É isso que eu me disse? Quando eu fiz o ménagem, eu sempre me encontrei em casa, eu me encontrei em casa, e a casa está em casa, eu preciso aprender um pouco. E tu, a marcado de trabalho? Ai, tu meihates com a bei follow aí. Des coisas gestorными, eu vou estar lá em casa, a via at Honeywell, ¡T gem practitioner! Ah, você, meensed?! Não está. Tinha! Entra que 알려ja até a minha filha. Ela chegou a agora. A toi, eu pego lá. monta-se. Eu toque eu no economies para dar desempenho bom. Olha só de тепø, não cabe-buco, Você vai me fazer palé, 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 palé. Como se diz, garçon, é um gachito, é verdade. Essa é a fila, essa é a fila, ela é não tem. É tão bom. Depeis, desde a 6h e aí eu saí. A todos os 11h, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se que eu te riso. Garçon é faiante. Eu sei tudo isso que faz lá minha casa. Eu compro o que você diz, filha. Você vê, na vida, não queremos uma mulher pares, é verdade, mas não se devemos abusar. Do momento que você consegue preparar, você consegue fazer a nourritura de seu marido, quem gosta de comer, é já o essencial. Mas o menagem, você não vai marcar ninguém. É verdade. Porque seu pai é um bom. Os povos estão lá para fazer esse tipo de trabalho. A servante, os trabalhos, os amigos. Isso são os filhos dos povos. Como você está na sua filha? Como você está na sua filha? Como você está na sua filha, você não precisa ligar e dizer para mim? Imagine se fosse uma filha. Não, mas só eu posso te fazer uma filha, é tudo? É, 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 é. É, 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 é! É, 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 é. Não, não, não... Você sabe que me escreva lá? Não, não. Você sabe o que eu sei lá? Que é lá? Eu sei lá... Eu sei lá, que eu sei lá. Você sabe como é? Vai lá? Eu só vou passar duas semanas. E você vê lá? Mas você pode fazer tudo isso. Você pode recitar tudo isso? Eu vou estar à escola. Vamos lá então eu vou aproveitar para vim te ver. Por que você está me enjeitando? Como você está me enjeitando? Deixa eu te livrar da vida. Meu Deus! Te amo, cara, eu quero te ver. Bom dia. Obrigado. Você está me enjeitando? Tudo bem? Você está me enjeitando? Tudo bem? Você está me enjeitando? Não, não tem certeza. Bem, eu não tenho certeza. Eu estou com a vida. Eu estou com a vida. Tudo bem, tudo bem? Você está me enjeitando. Agora... Então você tá fazendo a YouTube? Bom dia. Bom dia, então! Isso é lindo, ele é bem feito. Ele é bem boa! Tudo bem? Você se sente muito bem. Você é bonita. Você é muito bom. Você é chique. Você é muito bom. Você é fã? Você trabalha? Sim, eu trabalho. Tudo bem. Você é essuiei minha casa. Faz a cozinha. E ronger a casa dos meus filhos. Porque Vana... E como você é bonita. Você é em que casa? Eu sou eu. Porque não vamos lá. Você vai ficar aqui para trabalhar. O que? Não, não, não. Não, não, não... Você vai estar comenta. Você é nerd. Senão, eu sou cheio servante. Sou que eu sou o filho me envolveu. Ele disse de chamar os servante. Qualquer doutora eu, ele ia chassar. Olha, eu sei. Olha, ela vai me fermer. Você vai me fermer? Você não conhece? As ouvidas é não me ez, não. Ela vai me dar início, ela vai falar. Ei vai para ver... Está bem, você vai falar? A semana passada, você me enviou uma filha aqui, você me diz que ela se chama Benedicte. A semana passada, você me enviou a Aja, Aja me enviou a Bazin. Bazin, ela me enviou a Bazin. Depois, eu vou me atrapar. Hoje, você me enviou... Bebe, você me diz que você se chama como... Aicha. Aicha. E olha como ela é jolie. E olha a sua pele. Ta poupilha. Você pode ter uma mulher como essa? Você pode ter uma mulher como essa? Você pode ter uma mulher como essa? Responde-me. Cache-te-se. Quando você comparte a poupilha com a caca e lala. E as pessoas que vêm aqui, é a mesma coisa. Você é vilão, você pode ter uma mulher como essa? Você terminou de dar um desjeuner? Como você está? Você é bonita. Você veio para me consultar. Você veio para me consultar. Você veio para me consultar. Você pode me deixar como essa? Você veio para me consultar. Você viu algo? Você decona. Você decona. Eu não disse. Eu me disse que ele tinha uma servante. Para mim, ela foi por ela. Porque eu não fui para a trabalhar. Para facilitar a tâcha, eu lhe renvoie. Aicha disse que ela era uma servante. Você disse que era uma servante. Mas é normal. Ela é tão bonita. Você é bonheur! Você é bonheur! Você é bonheur! Você é bonheur! Meu filho... É um vagabundo! Ele vai fazer um bom mariação! Mas... É um vagabundo! Então você lhe disse todo o tempo! Ele não foi para ele! Ele disse que não queria! Você sabe o que ele quer fazer como trabalho? Ele quer que ele tenha perdoado uns aqui! Ele quer que ele tenha perdoado uns aqui! Mas é não possível! Mas você não é mentiu?! Ele foi seu pai e todo o povo al gênero está perdoadoinal! Ele quer que ele tenha perdoado uns aqui! Ele quer que ele tenha perdoado uns aqui! Como seu filho não emprestou a gente! Ou você não... Você pode dizer que esse é louco! Eu sou minha mãe, eu chamo de madame, tem na minha mãe. Ele está feliz, madame! Faleu, mas presidente! Não é uma chance, meu filho. Então, você é sua filha? Ei, Guéa! Aija! Você vai me ouvir, você vai me ouvir. Você vai me ouvir. Você é para o quê? Você é para o quê? Você me mentiu e você quer que eu te escute? Eu não quero mais te escutar. Você vai me ouvir. Você vai me ouvir. Mãe, você viu o Junior. Você viu o Junior? Ele estava lá atrás com uma filha. Ela é clara e com grande detalhe. Você vai te encontrar, ele vai te encontrar se você conhece. Você conhece? Ele é roubou. Ele estava lá atrás com uma filha. Ele estava me ouvir. Ele estava me ouvindo para o meu filho. O Junior? Sim. Quem é o Junior? Meu grande filho. Você vai lá. Você vai lá atrás com uma filha. 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 Você vai lá atrás com uma filha que ela estava me ouvindo? Você vai lá atrás com uma filha que ela estava me ouvindo. Eu diriai que ela estava me ouvindo. Eu vou lá atrás com uma filha. Você vai lá atrás com uma filha que ela estava me ouvindo. Eu vou lá atrás com uma filha que ela estava me ouvindo. Obrigado.